Tetra Pak apresenta Tô de olho Atenção Atenção! Sabia que papel usado em cada embalagenzinha dessa aqui que a Tetra Pak faz vem de um recurso renovável Re-no-va-vel Isso quer dizer que as árvores de onde vem o papel são plantadas colhidas e depois plantadas novamente para que elas sempre existam Repete comigo Re-no-va-vel Entendeu? Mais uma vez Re-no-va-vel A garota Falei tia, arrasei né? Tô de olho em Tetra Pak Quer saber mais? É só entrar no nosso canal